Você é do tipo que acha que é impossível conquistar um AP? Ai, às vezes eu acho que é difícil demais. De onde que eu vou tirar tanto dinheiro? Sem chance. Sem chance, não quero nem ouvir. Olha, eu vou dizer de uma vez. Fácil não é. E se você tá esperando uma fórmula mágica, também não é comigo. Eu consegui com muito suor e eu vou contar como. Eu tenho certeza que a minha experiência vai te ajudar a conquistar o seu sonho. Então conta! Você deve ter ouvido falar sobre Minha Casa Minha Vida. Ou mais recentemente, o Casa Verde Amarelo. Sobre FGTS e financiamentos. Eu vou explicar tudo isso nos próximos vídeos. E é bem importante. Mas a verdade é que mesmo com tudo isso, se você não se organizar financeiramente e juntar uma grana, não vai dar certo. Por isso, a missão número 1 é organizar o seu bolso. E não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Assiste até o final pra ver como eu fiz. Você vai ver que é possível sim. Se eu fiz, você também pode. Vem comigo! Vamos ao quadro! Cássia ajuda a organizar o bolso! Gente, numa pesquisa recente, 65% das famílias brasileiras estavam endividadas. Eu também já tive as minhas escorregadas. Porque, né, quem não compra um sapatinho ali, uma blusinha ali, cartão de crédito, aquela dor de cabeça. Mas, eu evoluí pra resolver e transformar essa situação. Organizar o bolso não é bom só pra conquistar o AP, não. É bom pra vida. Além do AP, serviu também pra viajar e comprar um carro. É uma verdadeira transformação de vida o que eu estou propondo. E o AP é só o primeiro de muitos sonhos que você vai conquistar. E você começa hoje mesmo. Vem comigo? Partiu organizar o bolso! Gente, pra ajustar as contas, a primeira coisa a fazer é um diagnóstico. Xiii, mas eu não sou organizada. Esse negócio de diagnóstico, será? Mas é isso mesmo. Você vai se tornar especialista no seu bolso. A transformação da nossa vida começa em casa. Ou, mais especificamente, num raio-x das contas. Mensure os gastos essenciais, como aluguel, água, luz, alimentação, transporte, saúde e educação. Em seguida, vem os gastos administráveis, como conta de celular, internet, TV a cabo, lazer, vestuário, entretenimento e viagens. Agora, compare o que você gasta com o que você ganha. E se os gastos são maiores do que a renda, você tem um problema grave. Não vai acabar bem. Mas mesmo que você esteja fechando no zero ou sobrando com pouco, também deve melhorar pra conquistar os seus objetivos. Veja as regras que eu adotei pra vida e que funcionaram muito bem pra mim. Regra número 1. Antes de comprar qualquer produto, pesquise. Regra número 2. Não seja fiel à marca alguma. Fidelidade pras pessoas que a gente ama. Regra número 3. Dê preferência para as frutas de época, que são mais em conta. Regra número 4. Procure fazer gastos coletivos na família, como telefonia, aplicativos de entretenimento e caronas. Regra número 5. Evite compras parceladas, principalmente no cartão. E mais ainda, se for pra lazer. Financie apenas coisas importantes, como seu futuro apartamento. Regra número 6. Nunca compre por impulso. Espere horas, dias ou até semanas, dependendo do valor, antes de gastar. Regra número 7. Adquira o hábito da economia. Vale pra tudo. Regra número 8. Evite momentos caros. Por exemplo, substitua um cinema por algum aplicativo de filme, restaurante, por jantar romântico em casa. Gente, eu sei que economizar no começo é meio chato. Mas aqui, estamos falando da grande transformação da sua vida. A conquista de um apartamento. E este é só o primeiro de muitos sonhos. Cada economia faz diferença. E com o tempo, você vai ver que sobra dinheiro para o que realmente importa. Além de controlar e cortar gastos, você também pode tentar aumentar a renda. É hora do... Cássia ajuda a aumentar a renda! Olha, o meu lema é... Sem fórmula mágica. E digo mais, se alguém aí tem alguma receita de dinheiro fácil, me conta porque eu também estou interessada. Por isso, as dicas que eu separei são de trabalho. Veja se você consegue aplicar pelo menos uma no seu dia a dia que pode fazer a diferença. Vamos lá? Dica 1. Trabalho de motorista ou entregador por aplicativo. Hoje em dia é fácil preencher umas horas vagas e aumentar a renda. Só cuidado com o trânsito, hein? Dica 2. Se está trabalhando, dedique-se ao máximo. Gente, conseguir uma promoção, comissão extra ou um bônus pode ser a maneira mais simples e rápida para aumentar a sua renda. Esqueça a turma do barulho. Dica 3. Venda pela internet produtos que faça com as mãos. Por exemplo, decoração e artesanato em sites próprios para isso. Dica 4. Venda algo para sua rede de contatos. Por exemplo, brigadeiro no trabalho e na família. Ou torne-se consultor de produtos de roupas, acessórios e cosméticos. Gente, para aumentar a renda, muitas vezes o que vale é a criatividade e arregaçar as mangas. Se você tem alguma dica, deixe nos comentários que quem sabe eu mesmo aprendo alguma coisa com vocês. Viu? Você já aprendeu a se tornar um especialista no próprio bolso? Cortar os gastos e aumentar a renda é o primeiro passo para quem sonha em mudar a própria vida através da conquista da casa própria. Outra coisa que você pode fazer é compartilhar esse vídeo e marcar nos comentários seu marido, esposa, filho, filha, parente e quem mais você acha que poderia aproveitar essas dicas. Não deixa de se inscrever para ver mais vídeos como este, tá bom? Um beijo, um queijo e até a próxima! Fui!